O vinho que Jesus bebeu e que apareceu diversas vezes na Bíblia como tendo sido bebido por alguns filhos de Deus, era ou não fermentado? Em provérbios diz que os reis não podiam beber vinho. Muito bem. Quando a palavra vinho aparece na Bíblia, só o contexto é que nos permite afirmar se era um vinho alcoolizado ou não alcoolizado. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, pegando num texto que aparece logo no início da Bíblia, em Génesis no capítulo 9, diz assim, Génesis capítulo 9, e a partir do versículo 20, lemos o seguinte. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebendo do vinho, portanto, aqui a palavra vinho é mencionada, diz logo a seguir, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Bom, se ele bebeu o vinho e diz que logo a seguir se embriagou, a minha pergunta é, que tipo de vinho é este? É vinho sem álcool ou com álcool? Que a resposta é mais do que óbvia. Portanto, aqui é um vinho alcoolizado. E por causa de ele se ter embriagado, é que ele fez esta triste figurinha de se ter posto nu dentro da tenda. E depois vem, portanto, aqui a história do que é que os filhos fizeram com ele, etc. Portanto, temos aqui um exemplo de que, portanto, este homem é interessante. E isto mostra como grandes homens de fé, como era o caso de Noé, que, portanto, foram grandes heróis da fé, e assim são mencionados por Paulo em Hebreus 11, e aliás aqui é dito em Hebreus, em Gênesis, perdão, no capítulo 6 e no versículo 9, eis a história de Noé, Noé era o homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Pois bem, depois de 120 anos a andar com Deus, ter pregado a mensagem de ter vivido o dilúvio, pois bem, ele teve esta queda após o dilúvio. Será que Noé se arrependeu? Obviamente que sim, não temos dúvida nenhuma sobre isso. Mas isto para dizer que mesmo grandes homens de fé podem, às vezes, ter as suas escorregadelas e cair. Bom, temos um outro texto, por exemplo, em Deuteronómio, no capítulo 32, Deuteronómio, capítulo 32, e aqui neste texto, portanto, Deuteronómio, capítulo 32, e no versículo 14 diz assim, Então aqui, este mosto, que outras versões indicam como sendo vinho, era nada mais, nada menos do que um vinho, mas um vinho não fermentado, porque é o sangue, aliás, em espanhol, eles chamam ao vinho sem álcool, mosto. Em português, creio que não fazemos essa diferença, tanto quanto eu saiba. Um outro texto que mostra, portanto, que o contexto nos indica de que vinho é que se está a falar. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 65, Isaías, no capítulo 65, lemos o seguinte, Isaías, capítulo 65, diz assim, no versículo 8, Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, então vinho num cacho de uvas, o vinho ainda está no cacho de uvas, então que tipo de vinho é este? Obviamente que aqui se refere ao puro sumo de uva, ok? Portanto, dependendo do contexto, é que nós iremos analisar se o termo vinho se refere a vinho fermentado ou não fermentado. Bom, que vinho é que Jesus bebeu? Que vinho, esta pergunta ainda é mais importante, é que Jesus utilizou na ceia que teve com os discípulos antes da sua morte, da sua crucificação? Bom, em Lucas, no capítulo 22, nós lemos que quando Jesus se sentou à mesa, e eu vou ler, portanto, Lucas 22, no versículo 7, diz assim, Chegou o dia dos pães asmos em que importava comemorar a Páscoa. E o versículo 8 acrescenta, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, E de prepararmos a Páscoa para que a comamos. No versículo 11, Diz-lhe ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 13, E indo tudo encontraram como Jesus lhes disseram e prepararam a Páscoa. Versículo 15, Versículo 14, Chegada a hora, poste Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 15, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Portanto, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco referências ao termo Páscoa. Então, Jesus está a dizer que aquilo que ele está a fazer com os seus discípulos é comemorar a Páscoa. Bom, isto imediatamente nos faz recordar da primeira Páscoa. E a primeira Páscoa vem mencionada em Êxodo, no capítulo 12. Então, se formos a Êxodo, ao capítulo 12, o que é que nós lá encontramos? Encontramos que as indicações que Deus dá para a comemoração da primeira Páscoa, portanto, que iria ser tomada ainda no Egito, imediatamente antes da sua saída, da saída do povo de Israel do Egito, as indicações que Deus deu foram estas. Naquela noite, que seria a noite em que eles iriam sair, comerão a carne assada, isto do cordeiro que teria sido previamente imolado, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, lembras-te, Filipe, que há bocadinho, quando Jesus referiu-se à Páscoa, disse a festa dos pães asmos, também vem lá indicado em Lucas 22, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos ao versículo 15, de Êxodo 12. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Versículo 19 E já no capítulo 13, no versículo 7, nós lemos Então, quando Jesus tomou a Páscoa com os seus discípulos, foi o próprio Senhor Jesus que deu o termo Páscoa a essa cerimónia, ele estava a fazer algo que, nesse tempo, o povo de Israel estava a comemorar a festa dos pães asmos. Ora, vimos aqui, através das indicações que o próprio Deus tinha dado ao seu povo, que durante sete dias, não só eles não deveriam comer pão com fermento, é isso que significa pães asmos, ou seja, pão que foi fabricado sem fermento, não só eles não deveriam comer nada com fermento, como inclusivamente fermento não podia estar nas casas deles. Tinham que afastar o fermento do seu território. É o que nos diz o texto bíblico. Então, agora eu faço a pergunta, se nada com fermento poderia existir no tempo da festa da Páscoa, então o vinho que Jesus tomou com os seus discípulos e que fazia parte da Páscoa, teria fermento sim ou não? A resposta é mais do que óbvia. É evidente que não poderia ter fermento. Portanto, quando, por exemplo, os sacerdotes na Igreja Católica Romana tomam aquele vinho para simbolizar com ele o sangue de Cristo, e esse vinho, todos nós sabemos, é um vinho alcoolizado, ao fazerem isso, eles estão a blasfemar do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo, diz-nos a Bíblia, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ora, não podemos ser purificados por um sangue que está contaminado. Como é que Deus, reparem, o que é o fermento? O fermento é símbolo do pecado. Como é que Jesus poderia tomar aquela Páscoa com os seus discípulos e dar-lhes a beber um sumo, um vinho, que estivesse contaminado com o fermento, quando ele disse que isto representa o meu sangue, então Jesus estaria a admitir que o seu sangue é um sangue contaminado, ou seja, um sangue com pecado. Isto é um absurdo, completo. Portanto, o vinho que Jesus bebeu e que deu aos seus discípulos, podemos ter a certeza absoluta, era um vinho sem álbum.